No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre a situação do Michael Ah no tag de novo, Michael, cara, vocês querem um jogador ou não querem um jogador de ponta? A gente tem que falar sobre ele, é o jogador que tá na mira do Grêmio Eu vou falar sobre o andamento dessa novela, mas antes um recado pra vocês que querem assistir Jogos de futebol de graça na palma do teu celular ou até na tua TV Smart Acompanha aí Então gurizada, eu venho falar pra vocês agora do aplicativo UniTV A UniTV nada mais é que um aplicativo com mais de 500 canais ao vivo E tem canais em Ultra HD 4K, tem série, tem filme, tem desenho animado, esporte, notícia e muito mais Ah e o principal que a gente gosta, que a gente quer demais ver sempre, futebol Futebol ao vivo em altíssima qualidade, tudo isso de graça pra vocês Como assim no tag? É isso mesmo! No primeiro link que está no comentário fixado, vocês podem baixar e instalar aí na TV Box, aí no seu celular, tablet, que seja Android E é só instalar e acompanhar de graça tudo isso Vocês vão ver que tem muitas coisas, ó, a TV, tem os destaques, tem os filmes, séries, animes E vocês podem procurar aqui demais, tem muito conteúdo E aqui gurizada, na parte de convidar os amigos, tá? Vocês convidam pra ganhar o VIP grátis, vocês tem um código E aí toda vez que você convidar um amigo pra participar da Tele Latino pra TV Você vai receber 7 dias de VIP grátis Então você clica no botão pra participar e sai convidando aí os amigos de vocês Tudo que é tipo de conteúdo no seu celular, tablet ou TV Basta clicar no primeiro link no comentário fixado Então gurizada, vamos lá! Palmeiras! Palmeiras de novo, de novo entraram na jogada, galera Exatamente, a proposta inicial do Palmeiras aí pra ter o Michael aí no seu verdão, né? Era para o empréstimo do atleta, né? Do Michael até o final de 2023 Sinalizando aí na sequência a possibilidade de um acordo em definitivo Pelo valor de 5 milhões de dólares, equivalente a 25,5 milhões de reais Muita grana, não acham? Muita grana Porém o Alvilão respondeu e negou, negou a proposta do Palmeiras Alegando que não está disposto a liberar o Michael nesta janela de transferências Independentemente do formato da proposta Isso porque o Michael é tratado, né? Como um nome importante lá do elenco do Alvilão E está aí nos planos da comissão técnica pro restante da temporada O Alvilão disputa a Champions League da Ásia e jogará o Mundial de Clubes da FIFA E até o momento também não há informações sobre nova investida do Palmeiras O Palmeiras provavelmente deve deixar de lado essa negociação do Michael Tentou, teve a negativa, não vai rolar E a princípio o Palmeiras vai desistir E saindo o cavalinho da chuva aí, né? Tirando o cavalinho da chuva do Palmeiras Aí entra o Grêmio Pro Grêmio isso é muito bom Porque agora o caminho está livre pro Tricolor Porém ainda segue o problema do Transferban O Transferban é o pior dos problemas pro Grêmio Porque o Transferban ainda não caiu lá do Alvilão E eles não podem contratar novos reforços Então, para liberar o Michael Eles têm que estar sem esse Transferban Pra eles conseguirem contratar jogador pro elenco Porque o Michael é tratado como um jogador chave lá pra eles É um jogador importante Daí se perder o Michael eles têm que trazer outro Porém, há possibilidade de que a negociação ande com o Grêmio, tá? Então, esta é a informação O Palmeiras está tentando Mas o Michael está decidido Que se for pra negociar A prioridade é com o Grêmio No momento que ele estiver liberado É o Grêmio Com o Renato Portaluppi Que já tem uma amizade Pra ele retornar ao Brasil É com o Renato É com o Grêmio Então, essa notícia do Palmeiras já Tendo mais uma negativa E desistindo da contratação do jogador É muito boa para nós Grêmistas Ô, Noteg, mas não anda isso O Transferban não cai Cara, fazer o quê? Eu não trabalho na FIFA Na Federação Saudita Na direção do Alvilão Eu vou trazer das informações que a gente vai chegando Palmeiras tentando Não deu certo E provavelmente Com o Grêmio dará Mas a gente vai ter que aguardar O Transferban Do Alvilão cair E é isso Que a gente vai ficar aí Sempre monitorando Tem o Mundial de Clubes Quem sabe seja depois do Mundial O que vai acontecer Mas vamos aguardar Para que esse Transferban Caia o quanto antes E o Grêmio consiga fechar A negociação de Michael Beleza? A gente comentou, né? Lá no Papo Copeiro Com o Paulo Calef Sobre a situação do Do Michael O próprio O Paulo Calef Falou que sim Eles vão negociar Assim que cair o Transferban Eles vão abrir negociações Com o Michael Vão conversar Mas no momento Não há negócio Até porque Não se pode negociar Antes do Transferban cair Beleza? Curitada Deixa o teu like Te inscreve no canal Comenta aí embaixo Se vocês gostariam De algum outro nome Para o lugar Aí Caso O Michael Não venha Beleza? Um abraço Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau